Após a sua fuga do Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia, a Delegacia de Homicídios nos acionou para que a gente compartilhasse informações para pegar o João da Cruz. Após 24 horas do acionamento da Delegacia de Homicídios ao Batalhão de Rotam, nós logramos êxito em identificar as pessoas que estavam com ele e o local onde ele estaria. Após 24 horas do acionamento da Delegacia, rapidamente acionamos a Polícia Militar do Estado de Tocantins, mais precisamente a Companhia de Rotam, onde foi possível efetuar a abordagem. Para a Polícia Militar do Tocantins, eles informaram que estariam no Estado de Tocantins para cometer roubo contra alguma instituição financeira, onde eles se reestruturariam e voltaria para o Estado de Goiás para dar sequência às suas ações criminosas. João da Cruz é da família Feitosa. Essa família chegou no Estado de Goiás no início dos anos 2000, se ramificaram ali pelo Jardim Novo Mundo, Bairro da Vitória e JK, onde iniciaram suas vidas criminosas aqui no Estado de Goiás. A família inteira do João da Cruz, ela vive de ações criminosas. O pai, a mãe, vários irmãos, sobrinhos, a ex-esposa dele que morreu, foi morta e até suas filhas, que são menores de idade, também possuem uma vasta ficha criminal. Um trabalho em conjunto entre as polícias, militar, polícia civil. Assim que houve a fuga, nós já iniciamos um trabalho de monitoramento de inteligência policial em desfavor do João da Cruz, especialmente porque, além dos dois crimes de homicídio que ele já tem em condenação, ele é suspeito de outros crimes na região noroeste. Naquelas ocasiões, ele ainda era um dos principais integrantes de uma grande facção criminosa de renome nacional, mas agora ele tinha a intenção, uma vez que havia rachado com essa facção criminosa, de montar a sua própria organização criminosa na região noroeste de Goiânia.